E rapaz, é o arém da sol, é o arém? Deixe de arte menina, vá Eu digo assim, como se fosse um filho Tamo junto família, como é que vocês estão? Então, sejam bem-vindos ao nosso canal Xandão da Bahia Galera, e hoje é de Castro Alves Vamos curtir uma cavalgada top demais E eu tenho certeza que todos vocês vão gostar E sem coxar, coxar galera, acompanha o vídeo Depois vocês falam lá no comentário o que vocês acharam Se ficou bom, se não ficou Se viajou no vídeo, deixa o like Se inscreva e vamos para o vídeo Vai para onde essas mulheres aí rapaz É o arém da sol É o arém? É o arém da sol aqui Cadê todo mundo? Não tem nada A gente vai descer, vai andando todo mundo Se a gente fizer o u aqui Vamos vida, aqui ali Vamos aqui A gente vai descer, vai andando todo mundo A gente vai descer, vai andando todo mundo A gente vai descer, vai e aí 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 E aí E aí A gente vai descer, vai e aí E aí E aí A gente vai descer, vai e aí A gente vai descer, vai e aí 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 O foguete, o foguete, o foguete O foguete, o foguete, o foguete, o foguete Vete mão, Kaique Rapaz, o calor tava demais aí, velho Tive que pegar uma cerveja bem geladinha pra gente tomar Porque a cabalgada tava dando foi sede, viu Só uma bem gelada, família Aqueles piques, viu Esqueça tudo Carmamento, deixa sua frente nós Coração, casamento Prenta, casamento Prenta Casamento Prenta, casamento Prenta Atenção, casamento Prenta A gente coloca aqui ali ó Eu tô só calma aqui gente A gente coloca aqui Não pega a gente sai de bota Entra o outro É velha e eu deixa estourado aí Eeeeeeeeeee Que piora Pé do solo Pé do solo Pé do solo E essa aqui vai deixar bacana Pé do solo Pé do solo E o que você não bate assim? Vamos bater, vamos bater, vamos bater! Vamos bater! Eita, boa! Eita, boa! Vamos bater! Tá carcando, tá carcando, tá carcando, viu? Vamos! Música Ah, o silicone está saindo Música 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 E um abraço, Lerona Goiador Vou ver vocês, voto meu coração Que sensação Galera, e esse foi o vídeo de hoje Acompanha Não perca o próximo episódio Que vai ser da noite de Castro Alves A gente foi lá, tomou uma cervejinha Se divertiu, conheceu a cidade E fomos na barragem Tem a barragem de Castro Alves Fomos lá conhecer no próximo vídeo Valeu Tamo junto, abraço, fui Música